E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, aí no My Summer Car, né? Nosso carro de verão. Vamos lá na loja do Tamor, né? Dá uma olhada pra ver se as nossas compras estão por lá já, né? Nossas encomendas, no caso. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, vamos de vãzinha lá dessa vez. Vamos deixar o nosso site de cima na boa aí. Até porque a vã tá quase em combustível. Eita, peraí, deixa eu fazer uma... Ah, se bem que... Tá, fecha, 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 fecha. Vamos de vã mesmo. E vai ser isso. Senão vai dar ruim. Pode ser que deixe ruim pro nosso Satsuma, né? E eu não tô afim de estragar ele antes de colocar as coisas que eu quero, né? Aí, beleza. Fora que tem um detalhe que eu acho que tá acontecendo. Eu acho que eu tô ficando sem pneu no carro. Acho que eu vou ter que trocar o pneu do carro já. Tá ficando muito desgastado pra andar. Eu não sei se tem desgaste ou não no jogo, mas pelo visto... Pelo que eu tô sentindo no carro, eu acho que tem. Fora que ele também tá meio amassado. Por causa que no último vídeo a gente capotou o carro. Então tem mais esse detalhe. Opa, peraí, né? E o nosso sofá. Volta. Tira o cinto aí. Vamos botar o nosso sofá aqui. Já vamos levar ele pro lugar dele. Opa. Telefone. Ó, seu pedido chegou. Você pode vir buscar os aqui na loja. Show, hein? Bom saber, bom saber. Tava certo, então. Já ia lá de qualquer jeito mesmo. Agora mesmo é que eu vou, né? E é isso aí, manos. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, galera. Preciso muito do apoio de vocês. Deixa aquele likezão, beleza? Se inscrevam aí no canal pra não se esquecerem depois. Então já vai deixando o like, já vai deixando a inscrição e acionando o sininho de notificações aí, beleza? É, isso aqui vai dar ruim. Peraí, não vou botar por aqui não. Vamos botar por aqui. Aí. Abriu o porta-malho desses carros aqui. É complicado. Tem que ficar segurando. Pega o bagulho aí, deixa eu ver. Aí, pegou. Aí, ó. Ih, cabeu certinho. Fechou. Beleza. Ah, vamos botar o cinto, né? Vá que dê alguma porcaria na ida, né? Vá que aconteça. Nossa, tá pesado. O sofá deixa as coisas pesadas, velho. A física do sofá, eu acho que adicionaram muito peso. Mas ok. Vamos que vamos. Aí, galera, cheguei aqui. Já estacionei o carro mesmo. O carro não, a van, né? Vamos desligar ela. Tira o cinto aí. Vamos lá apagar, né? Mas antes, vamos deixar o nosso sofá aqui. É importante tirar ele daqui. E vamos deixar ele aqui do lado, ó. Eita. Tinha que bater na árvore, né? Vamos deixar ele aqui. Pronto. Agora a gente tem um lugar pra dormir. Né? Quando a gente precisar. Beleza. Agora, ó o malucão aqui. Qual é que é, meu? Qual é que é? O malucão é tu, babaca. Qual é que é? Vem, vem. Vem, cai dentro, cai dentro, cai dentro. Que que é? Tá pensando o que? Tá pensando o que? Qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Como é que xinga? Eu esqueci como é que xinga. Aí, ó. Toma. Viu? Ah, não gostou? Não gostou? Toma, tio. Toma. Babacão. Babacão. Esse que tu é. Não tenho tempo pra ti, não. Vou pegar nossas coisas. Ainda não tem estoque, cara. Qual é o teu problema, Teimo? Repõe esse estoque, velho. Não tem nem açúcar, né? Não tem nem açúcar. Ah, bom. 1.750. 1.750. Apago. Deve estar tudo aqui. É, tudo. Ah, o computador não chegou. Veio só essa caixa. Que coisa. Nossa, fiquei com 938 pila. Estou pobre, mano. Estou pobre. Nossa, que barulheira. Ah, maluco, maluco. Olha lá. Os caras estão aprontando, velho. Os caras estão aprontando. Olha o ônibus. Vai dar no meio. Vai morrer. Olha lá. Nossa senhora, morreu. Bateu, 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 bateu. Cara, eu sou muito louco. Ai, ai, ai. O busão está doido também. O outro se mandou. Nossa, ele vai me atropelar. Cara, que maluco. Olha lá. Olha lá. Que isso. O cara é muito idiota, velho. Muito sem noção. Muito sem noção. Vamos andar fora daqui. Vamos andar fora. Cadê? Nossa ignição aqui. Ué. Achei que não ia virar o rank. Aí já viu, né? Nós tomamos mal da fita. Vamos embora. Qual o maluco se atravessou na minha frente? Eita. Barbaridade. Quase, hein? Galera, quase matei o cara. Não sei nem quem é aquele cara. Que personagem ele é, tá ligado? Mas quase no meio do maluco. Do nada ele se aparece na minha frente assim. Pedir para morrer, né? Muito sem noção. Ah, não. Não acredito. Ai. Hum. Não acredito, galera. Virei. Acabei capotando. Eita, nós. O que eu vou puxar, Fred? Nem vai adiantar, mas tudo bem. Vou puxar. Nossa, eu estava sem cinto. Tudo para dar errado, hein? Aí agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem como passar para lá, né? A porta fechou em mim. Abre de novo. Abre. Aí, consegui sair. E agora pode virar isso aqui? Que mal que vai ser? Bom, eu já mostrei para vocês o bug da van, né? Vamos ver se eu consigo fazer ela bugar de novo. Ah, mas antes eu vou tirar minha encomenda aqui de dentro. Senão, posso perder minha encomenda. Não, está brincando, né? Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. Minha encomenda, eu tenho que tirar daqui. Ai, minha encomenda. Se bugar a van, minha encomenda pode voar longe. Aí, a porta ficou do outro lado. Que legal. Espera aí. Se eu fizer assim. Ah, ah. Deu certo. Deu certo. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue bugar a van. Vai, buga, filha. Buga. Buga. Ah, parou de empurrar. Não acredito, velho. Eu vou tentar empurrar contra o negócio. Vamos ver. Eita, não é para subir na van. Olha lá, abriu o bagulho aqui agora. Nossa, essa van vai se despedaçar. Na roda, na roda. Na roda tem uma física. Aí, ó. Vai, vai, vai. Desvira, desvira. Desvira. Isso. O que está acontecendo? Foi para onde? Foi para lugar algum. Troço complicado. É, galera. Tentei de tudo quanto é jeito. Desvirar. Não deu certo. Não consegui desvirar a nossa van. Vai ter que ser daquele jeito chato. Vou ter que ir a pé. Tem o que fazer, né? Cometi essa burrata. E agora... Vamos a pé. Fazer o que, né? A sorte é que ainda está a dia. O sol está na metade. Então, eu vou chegar lá. De boa, eu acho. Se eu estiver indo para o lado certo. Porque agora eu estou até perdido, na real. Eu acho que eu estou indo para o lado certo, sim. Tem que voltar para tirar a van daí outro dia. Tem muito o que fazer. Enquanto isso, vamos embora, né? Vamos que vamos. Que momento, hein? É, galera. Estamos chegando aqui, finalmente. Depois de uma longa caminhada. Rapazes, vocês não têm noção, hein? Ó, só pela essa caminhada no game aqui, já está valendo o likezão de vocês, hein? Deixa aquele like aí. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Não deixa para o final que acabam esquecendo. Então, já se inscreve e já deixa o like, beleza? Caramba. Complicado isso aqui, hein? Ok. Ok. Deixa o nosso carburador aí. Nossa, meu carinho. Não sei como é que eu não morreu de sede. Ah, quase. Vamos comer. Aproveitar que eu ainda estou com sede. Vamos comer. E agora vamos... A mosquinha dos infernos, velho. Que mosca chata. Ah, tem coisa que é chata nesse jogo essa mosca. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar um banho. Para essa mosca parar, né? E a gente usa o negócio de mosquito. Tá feia a coisa. Que troço chato isso. Muito sem noção essa mosca. Essa mosca que botaram no jogo não precisava. Na real. Não precisava mesmo. É um troço só para irritar a gente. Batindo bagulho. É um troço só para irritar a gente, mano. Só para isso, galera. Só para isso que serve. Para tirar a gente do sério. Tá, já era. Vamos lá. Você vai me mijando mesmo do banho. É... Ah, é. Mosquito spray. Mosquito spray. Mosquito spray. Aqui. Já usa... Ué! Por que estão me ligando? Quem é agora? Ah, esvaziar o posto de esgoto. Ah, aqui, ó. Ah, tranquilo, tio. Eu esvazio o posto de esgoto, sim. Não tem problema, não. Grana para nós. Estamos usando de grana mesmo. Acabou. Acabou. Arremesso. Ih, errei. Que dane. Tá. O cara quer que a gente esvazie o posto de esgoto dele. Mas agora... Deixa eu ver que horas é isso. Cara, não tá tão tarde assim, mas vai ficar porque a gente vai fazer as instalações no carro, né? Então... Aí vai ficar meio tarde. Deixa eu puxar o afogador. O carro tá frio, né? Vamos ligar ele aqui. Ué? Putz, liguei o carro em primeira, é isso mesmo? Em terceira, pra piorar a situação. Ainda bem que tá com isso aqui puxado. Não, não me vem dar barulho de bomba d'água agora, que aí é pra lascar. Aqui, acho que tá bom. Beleza. Finalmente, vamos começar a fazer a nova instalação no carro. Cadê a nossa caixa de ferramenta? Cadê a nossa caixa de ferramenta? Cadê a nossa caixa de ferramenta? Tá. Ué? Será que tá desse lado, aqui embaixo? Aham, tá aí ela. Sempre gostando de sumir, dá um susto, né? Tá louco. Tá, aí com certeza é o suficiente. Começar removendo o capô. Fersar a porta aí pra não nos atrapalhar. Beleza, capô removido. Agora, nós temos que remover o quê? Cano. O abafador de corrida aqui. Tá, ok. Vamos ver o que mais. Nossa, olha onde é que isso aqui ficou. Beleza. Então, nós temos que remover o cano. Que nós vamos botar esse aqui. Nós vamos botar aquele lá. Tá, beleza, beleza, beleza. Já sei que a gente tem que tirar do carro. Então, vamos abrir a nossa caixa aqui. E... É... Começar... Por baixo do carro. Beleza. 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 Eita galera, tem mais alguém nos ligando a essa hora Quem é agora? Como eu poderia dizer, nosso posto de desgosto está completamente aí Você pode esvaziá-lo? Tá Depois, tem mais posto de esgosto então Esvaziar tanque de esgosto aqui, ó Na cidade esse Ok Então nós temos dois já para esvaziar Bom, esse é bom É mais grana para nós E aí Se inscreva no canal. 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 Caraca, onde é que fica esse? Aqui. Pá. Tem muito lugar pra gente chegar e esvaziar. Muito, muito. Isso quer dizer que é muita grana pra vir, hein? Isso é bom. Bom, mano, já fiz toda a instalação em si. Agora falta apertar os parafusos, né? Aquele ali que eu botei por último, que vocês viram, ele é pro grandão, tá? Ele é pro turbo grande. Aquele turbo que fica pra fora do capô do carro. Tá? Mas a gente não comprou ele ainda porque ele é muito caro. Beleza? E também tem que comprar o carburador de corrida também, né? Então tem mais esse detalhe. Agora, pra o nosso carro funcionar direitinho, né? Todos os parafusos têm que estar bem apertado. Não adianta ter parafuso frouxo. Se tem parafuso frouxo, vai dar ruim. Nosso carro vai funcionar sem o turbo. Tá? Então todos os parafusos têm que estar bem apertados. Quer ver só? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eu vou ligar o carro primeiramente. Tá? Só com o carburador. Vai demorar um pouquinho pra pegar, porque, né? Carburador novo. Mas eu acho que ele pega, né? Pelo menos eu acho. Aí, ó. Beleza, pegou, ó. E tá com um erro, ó. Porque, apesar de estar com todas as peças lá, ele não tá funcionando. Por quê? Porque não tá os parafusos apertados. Tem que apertar todos. Todos, todos. Não pode faltar um. Tá? Vou deixar o carro funcionando. Beleza? Deixa eu... Ah, nem vou desligar os faróis. Vou deixar os faróis ligados. Vou deixar o carro funcionando pra ir esquentando. Tá? E vamos apertar os parafusos, né? E vamos lá. 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 Pronto, galera. Finalmente, tá funcionando o nosso turbo. Tá? Pode ver, não tá mais um negócio de erro ali. Ele já tá funcionando. Ó, pegando pressão já. Beleza? É isso aí. É isso aí. Agora, vamos deixar ele regulado, né? A gente precisa deixar o nosso turbo regulado. A gente precisa deixar o nosso turbo regulado. Um valor considerar um valor. Um valor considerável de grana. Então, vamos aproveitar. Vamos mexer aqui no carburador. Vamos girar algumas voltas. Ó, tá quase. Tá quase. Vamos deixar o nosso carro com força de pressão. Ainda tá ruim. Dá pra melhorar. Ó, o barulho do turbo girando. 14. Tá quase. Eu quero deixar uns 15 pra 14, beirando 16. Ó. Agora tá ficando legal, hein? Mas ele ainda tá muito em cima do 14. Vamos andar 1, 2, 3. Pronto. 15, 14. 15, 14. Vamos voltar uma voltinha. 15, 14. 15, 14. Tá. E 14 é menos. Tá. Tá bom, sim. Nosso turbo agora tá rodando lá. Como vocês podem ouvir o barulho, ó. Vamos aproximar aqui na tela pra ver se a gente consegue olhar ele por dentro girando. É não nessa altura, né? Fiquei muito baixo. Ih, aqui eu fiquei muito alto. Tá. Não vou conseguir fazer isso agora. Mas beleza. Cara, não consegui botar o cano. Por algum motivo ele não... Não prendeu o cano. Ó. Não tô conseguindo botar o cano aqui. Vai ficar diretão por enquanto. Pode ser um bug. Pode ser quando eu salve, passe o bug. Tomara que passe. Mas beleza. Vamos guardar nossas coisas aqui. Vamos fechar o nosso capô, né? Botar o nosso capôzão aí de corrido. Ajuda bastante na refrigeração do carro. E agora ele vai precisar de refrigeração. Porque, cara, com o turbo o bicho vai esquentar. Ih, não tô conseguindo botar também. Opa. Aí. Com esse turbão aí. Ou melhor, esse turbinho. O carro esquenta. Opa. Fechei. Beleza. O carro tá regulado. Tá pronto pra partir. Temos que abastecer ele. Mas. Isso vai ficar pro próximo vídeo, manos. É isso aí. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão aí. Pra dar aquele apoio, aquela força. Beleza. E, muito importante, se inscrevam no canal aí. E acionem os sininho de notificações. Valeu. E até o próximo episódio. E até o próximo episódio.